Olá pessoal, como vai? Meu nome é Jair, eu sou Araújo, sou empreendedor digital. Seja bem-vindo ao meu canal. Nesse canal, nós entregamos conteúdos relevantes para você que tem interesse em empreendedorismo digital, marketing digital, que tem interesse em criar negócio digital, negócio online, trabalhar de casa, trabalhar de onde se quiser, apenas com computador e internet, seja para uma renda extra, seja para uma renda principal, que é possível. Nesse vídeo, eu vou falar para vocês um pouco sobre a importância de ter um blog para o seu negócio digital. Por que ter um blog na estrutura do meu negócio digital? Eu vou trazer para vocês aqui quatro motivos relevantes para se ter um blog. Muitos empreendedores digitais não trabalham hoje com blog, trabalham exclusivamente com YouTube, com redes sociais, com anúncios de redes sociais, investindo em anúncios e não tem em sua estrutura um blog formado. Mas eu vou mostrar a importância de se ter um blog. Não é que não funcione sem ele. Muitos estão aí, não têm blog e estão muito bem, estão monetizando muito bem, estão trabalhando, estão com a sua estrutura de marketing, trabalhando para eles, gerando muito lucro, entregando os produtos às pessoas. Não precisa necessariamente de um blog. Nós vou mostrar para vocês quatro motivos que trazem a importância de se ter um blog. O primeiro motivo é que ele é seu. O seu blog é seu. Isso parece lógico, mas se analisarmos de um ponto mais analítico, nós vamos ver que ele sendo seu, você pode criar o seu conteúdo, pode falar sobre o seu determinado nicho de atuação, escrever artigos, fazer o conteúdo para que as pessoas possam lhe encontrar. E não existe regras. Hoje em dia, o Facebook, as outras redes sociais, existem toda uma regra, toda uma política de uso para anúncios, uma política de comportamento para anúncios e muitas vezes tem as contas de anúncios bloqueadas, porque infringe algum regulamento que existe lá nos termos de uso, nos termos de privacidade e que muitas vezes se muda, que está em constante mudança. Facebook está sempre mudando os termos de uso e hoje algum anúncio pode rodar ok, hoje uma forma de anunciar pode estar ok, mas amanhã já pode estar em desacordo com a política de segurança e eles bloqueiam a conta e você fica na mão. O empreendedor vai ficar na mão porque teve a sua estrutura bloqueada. Isso também serve para outras formas de anúncio, como o Google AdWords, que também tem as suas políticas, que estão sempre em mudanças e existe uma restrição. Você não pode colocar certos tipos de links, certos tipos de copies, certos tipos de títulos que ele bloqueia automaticamente o seu anúncio e o seu negócio, o seu trabalho, vai estar comprometido. Então a primeira importância desse teu blog é que ele é seu. Você pode colocar o título que quiser, você pode escrever o que quiser para a sua audiência que ninguém vai ter o direito de ir lá e bloquear, dizer que está errado e dizer que não pode mais ficar ali. Você lembra do Orkut? Ninguém diria que o Orkut iria acabar. Estava tão consolidado, todo mundo usava, todo mundo tinha um perfil no Orkut e de repente não existia mais. Quem tinha uma conta no Orkut perdeu. Muitas pessoas já anunciavam no Orkut, já ganhavam dinheiro, já geravam dinheiro no Orkut através de anúncios, através das comunidades que tinham e de repente ficaram sem o seu negócio. Tem umas pessoas cujo negócio só se baseava no Orkut e de repente eles ficaram sem o seu negócio. O primeiro motivo para se ter um blog, ele é seu, está no seu controle, ele está nas suas mãos. Você pode fazer dentro dele o que você quiser, escrever sobre o que você quiser para a sua audiência. O segundo motivo que também é muito importante é gerar autoridade através do conteúdo. O empreendedor que tem um blog, ele vai gerar os conteúdos para aquele blog, os artigos falando sobre aquele nicho determinado. Por exemplo, o nicho de finanças que vai gerar artigos sobre investimentos, sobre finanças, melhores investimentos, novidades sobre o mundo dos investimentos. Quem acompanhar o seu blog, quem leu esses artigos, vai gerar uma confiança em você através do conteúdo que você está mandando para ele, conteúdo de valor, seja um conteúdo relevante, um conteúdo que vai ajudar, que vai agregar algum valor para quem está lendo. Isso vai trazer uma autoridade para você naquele assunto, naquele nicho. As pessoas vão acabar procurando o seu blog, vão acabar procurando você, o seu site, os seus artigos para tirar dúvidas sobre aquele assunto. Porque você, com o passar do tempo que foi entregando valor, que foi entregando informações relevantes para aquele público, ele vê em você um especialista. Esse é o segundo motivo para se ter um blog, gerar autoridade para a sua audiência. E por que autoridade é importante? Porque as pessoas costumam comprar de quem elas confiam. A gente está falando aqui de estrutura de negócio, a gente está falando de negócio digital. Não simplesmente ter um blog que não monetize. Estamos falando aqui no contexto de negócio, tendo um blog para vender, tendo um blog para criar uma comunidade, para que se possa entregar valor e entregar produtos de qualidade para a sua audiência. O terceiro motivo fala da lista de e-mail, você criar a sua lista de contatos. Para uma empresa, para qualquer negócio, os clientes são o maior ativo. Existem empresas que, quando têm algum problema no software do banco de dados e perdem informações sobre clientes, elas sofrem muito prejuízo, têm muito prejuízo, porque teve a informação sobre os clientes afetada. Perdeu a informação sobre o cliente, perdeu a base de cliente. E isso danifica muito a estrutura do negócio, porque a base de cliente é o maior ativo que toda empresa tem. E não é diferente para um negócio digital, não é diferente para um empreendimento digital. Quando você tem a sua lista de e-mail própria, quando você tem essa lista de contatos sua própria, você pode, através do e-mail, através dos e-mails, criar um relacionamento com aquelas pessoas. Você pode mandar conteúdos, avisar de vídeo novo no canal, avisar de artigo novo no blog, e elas vão ver aquele e-mail. No momento que elas colocaram o e-mail, cadastraram o e-mail para receber alguma informação VIP, receber algum prêmio para colocar aquele e-mail no seu blog, ela demonstrou que tem interesse nos seus assuntos, tem interesse no seu nicho, e isso não vai se configurar spam. Então é muito importante, porque independente da rede social do momento, se ela acabar, você vai ter a sua lista de e-mail. O quarto e último motivo para se ter um blog, é que através dos artigos do blog, você vai ser encontrado, através de ferramentas de SEO, que o Google, na sua pesquisa, quando alguém chega lá no Google e pesquisa sobre uma dúvida sobre o seu tema, os seus artigos vão listar na busca, através de ferramentas de SEO, que vai fazer com que o Google encontre o seu artigo com as palavras-chave, e aquela pessoa vá entrar no seu conteúdo, vá consumir o seu conteúdo, vá conhecer o seu conteúdo, o seu negócio, as informações que você tem, para sanar aquele problema que ele está procurando, e é através do blog, através dos artigos do blog, do conteúdo, que você deixou no blog disponível, que vai capturar o interesse daquela pessoa que estava procurando aquela dúvida, que vai fazer com que elas encontrem. Então, o quarto motivo, o blog, ele traz rastreabilidade para o seu negócio. Quando alguém pesquisa no Google, o seu blog vai aparecer para ele e ele vai encontrar. Então, o blog, sempre atualizado, trazendo novas informações, novos artigos, vai fazer com que as pessoas sempre estejam indo lá, buscando novas informações, buscando no Google, eles vão estar sempre visualizando você, visualizando a sua marca, visualizando o seu conteúdo. E o conteúdo, já falei na segunda dica, que traz autoridade. Você vai estar, através do conteúdo, buscando as pessoas certas, vai estar lendo, que vai estar consumindo o seu conteúdo, vai estar gerando autoridade em você, aquele conteúdo. Tendo autoridade, você vai ter condições de ofertar, de mostrar produtos, de mostrar soluções, soluções que aquelas pessoas vão confiar em você. Então, essa é a sequência que justificamos com os benefícios de se ter um blog, como parte da estrutura do negócio, de um negócio digital, de um negócio online, mas que todas as redes sociais possam estar levando a sua audiência para o seu blog, para a sua lista de e-mails, porque é, na verdade, o verdadeiro ativo do seu negócio, é a sua lista de e-mail, é o conteúdo, é a autoridade que você vai gerar, é o nome que você está construindo, a sua autoridade que você está construindo, através do seu conteúdo e do relacionamento com os seus contatos. E se você quiser mais informações sobre como montar esse negócio online, como é isso, como funciona, eu vou deixar aqui embaixo no vídeo o link do treinamento Fórmula Negócio Online, que é do meu amigo Alex Vargas, que é um treinamento passo a passo. Você não precisa saber nada, necessariamente nada, sobre internet, sobre negócios digitais. Ele ensina o passo a passo, do zero, como montar um negócio. Fala muito sobre blog, muito sobre redes sociais, tudo muito simples, de uma forma que qualquer pessoa pode fazer e pode obter sucesso. Então clica aqui no link, confira, veja como é possível, mesmo sem ter conhecimento anterior nenhum, você montar um negócio a partir do zero. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscreve aí no canal, tem muito mais vídeo, tem muito mais conteúdo de valor para você, se você tem interesse nesse assunto, como se você chegou até aqui no final do vídeo, com certeza você está querendo iniciá-lo, você está querendo empreender em algo novo. Então se inscreve aqui, curta o vídeo, comenta, pode perguntar alguma coisa, que nós estaremos respondendo, então até o próximo vídeo, fique com Deus.